O amor é como um vício, faz a gente falecer Faz a gente dizer coisas, pra alimentar o prazer Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Entreguei meu coração, mas eu fui correspondido Agora eu estou assim, querendo seu amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez, eu amei e acabei ficando só Mais uma vez, tô arraçado, acabado, estou no pó Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior E em nome desta paixão, entreguei meu coração Mais uma vez, tô arraçado, acabado, acabado, estou no pó Mais uma vez, eu amei e acabei ficando só Mais uma vez, estou arraçado, acabado, estou no pó Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Mais uma vez, mais uma vez, estou na pior Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Tchau, tchau, tchau E aí Quando eu te conheci Foi por acaso Me apaixonei Hey Jay, Gustavo Alves, esse cara é fera Se esse amor Fosse forte assim Eu jamais pensei Que fosse encontrar Com alguém com alguém com mim Ela me disse Que gosta de mim Viver sem ela É tão ruim Sei que é amor de verdade Que gosta de mim Eu estou apaixonado Nunca me errei ninguém assim Sei que é amor de verdade Que gosta de mim Que gosta de mim Eu estou apaixonado Nunca me errei ninguém assim Nunca me errei ninguém assim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Nunca me errei ninguém assim Eu estou apaixonado Nunca me errei ninguém assim Nunca me errei ninguém assim Nunca me errei ninguém assim Essa mulher que você vê passando aí É uma sereia atraindo os corações Ela é a musa mais bonita da cidade E traz com ela E traz com ela o poder da sedução Em sua vida muitos homens já passaram Se apaixonaram E caíram na solidão Por que fora Me contou-me cuidado Pra não ser mais um Que vá sofrer desse ilusão Em minha vida Ela também já passou Me deu carinho Muito amor E traição Acreditei Na sua lábia maldita E hoje vivo rastejando pelo chão Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Essa mulher que você vê passando aí É uma sereia atraindo os corações Ela é a musa mais bonita da cidade E traz com ela o poder da sedução Em sua vida muitos homens já passaram Se apaixonaram Caíram na solidão Por isso agora amigo Tome cuidado Tome cuidado Pra não ser mais um que vá sofrer desse ilusão Em minha vida Em minha vida ela também já passou Me deu carinho Muito amor e traição Acreditei na sua lábia maldita E hoje vivo rastejando pelo chão Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Por causa dela muitas vezes já chorei Em sua casa bem em frente ao portão E ela nos braços de um outro homem na rua E nem aí pra minha situação Esse cara é fera Nunca senti o que eu sinto agora Vou bater forte no meu coração Fico esperando você chegar Para poder a gente se amar Com tudo o que eu tenho É só o que eu tenho Olha o que eu faço Não dá pra mim Amar é bom Só nos faz bem Eu vou explorar O que você tem As mais belas coisas que me aconteceu Foi quando você Me apareceu E me fez brilhar Como brilha no céu Uma estrela cadente Caindo pro mar Mas quando a saudade Começa a apertar Fecho os olhos E começo a pensar Mas quando retorno Que decepção Você só está No meu coração Do que adianta Tamanha dor Se o mundo tem só Desprezo e dor Se o mais importante Na vida da gente É fazer esblochar Uma linda flor Tudo que eu tenho É só você Olha o resultado Se não dá pra entender Amar é bom Só nos faz bem Eu vou explorar O que você tem As mais belas coisas que me aconteceu Foi quando você Me apareceu E me fez brilhar Como brilha no céu Uma estrela cadente Caindo pro mar Mas quando a saudade Começa a apertar Fecho os olhos E começo a pensar Mas quando retorno Que decepção Você só está No meu coração Do que adianta Tamanha dor Se o mundo tem só Desprezo e dor Se o mais importante Na vida da gente É fazer esblochar Uma linda flor Do que adianta Tamanha dor Se o mundo tem só Desprezo e dor Se o mais importante Na vida da gente É fazer esblochar Uma linda flor Se o mais importante Na vida da gente É fazer esblochar Uma linda flor Se o mais importante Na vida da gente É fazer esblochar Uma linda flor Ai que vontade De te dar um beijo Esse desejo é do meu coração Meu pensamento está sempre em você O que vou fazer com essa louca paixão? Sinto vontade de te abraçar E confessar que estou apaixonado Estou errado mas vou insistir Pois só assim te sinto do meu lado Na mão esquerda tens uma aliança Isso me cansa de tanto pensar Que és casada tens o seu marido Estou perdido preciso me achar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atei os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Paixão proibida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atei os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Na mão esquerda tens uma aliança Isso me cansa Isso me cansa de tanto pensar Isso me cansa de tanto pensar Comprometida Comprometida não posso me confessar Que toda noite eu atei os meus sonhos E quando acordo de tristeza vou chorar Hey Jay, Gustavo Alves Esse cara é fera Tchau 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 Existe amor, mas por fofoca se acabou Os parentes só fizeram nos destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos encerram, desmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas pra nos destruir e nos separou E sabendo que você está saindo com alguém Está tentando me esquecer, meu antigo bem Você abraça outro homem, querendo esquecer de mim Nós fomos felizes com amor, mas por fofoca se acabou Os parentes só fizeram nos destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos e não ausentes Mas eles nos encerram, desmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas pra nos destruir e nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir e nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir e nos separou Fizeram tantas fofocas pra nos destruir e nos separar